Olá galera, aqui é o João do Mix Tudo Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês Um produto ótimo pra limpar a placa de aparelho, tá? É esse Uniforce aqui, galera Energy Clean Galera, muito bom o produto, tá? Ele tem uma secagem mais rápida Tem uma secagem rápida É... Tipo assim, ele limpa contato O pessoal usa ele pra limpar contato, limpar placa, entendeu? E ele também, eu uso ele muito pousado pra limpar conector de carga Muito bom, tá? Aqui vem um... Vem uma pontinha Conecta aqui É igual limpa... Igual aqueles produtos pra tirar... Pra tirar é ferrugem Quase igual É um produto muito bom, tá, pessoal? Aí, é... Tô mostrando aqui, ó Ação penetrante, não deixa resíduo Limpa e desengraxa a peça delicada Melhor condutividade elétrica entre metais Então, tipo assim, pessoal Se você tem um conector de carga aí Que não tá carregando Você pode pegar E usar ele Deixa eu só pegar aqui pra vocês verem Só um segundo, pessoal Olha, esse daqui é o... Vocês colocam aqui na porta Só um momento que eu tô gravando e filmando Olha pra vocês verem, pessoal Coloca aqui só pra vocês verem como que fica Olha, ele tem um... Ele tem uma secagem muito rápida, galera Olha, muito bom mesmo, tá? Eu seco já, ó Olha Ele é gelado Muito, mas muito bom mesmo Então, é isso aí, pessoal Essa dica aí é pra pessoal aí Que... Quer fazer uma limpeza num conector de carga rápido Vocês pegam Esse aqui é um conector do iPhone 4S Vocês colocam aqui dentro, aqui, ó Com o parede desligado E joga E aperta e joga Depois pega a escovinha E passa a escova aqui dentro, aqui, ó Passa a escova aqui dentro Esse aqui é um conector de carga ruim Que eu troquei Então só tô mostrando Só pra fazer Só pra vocês verem mesmo Valeu, galera Vai dar um abraço aí, pessoal